e foi difícil esperar o intervalo foi longo mas a saudade dele está para acabar uma jogada simplesmente genial o maior de todos vai voltar o mais disputado o mais difícil o que consagra a elite do futebol nacional nos estádios a globo está pronta para ser os olhos e ouvidos de todas as torcidas para trazer de volta a emoção das quartas e domingos é a história sendo escrita prepare prepare o seu coração vem aí o brasileirão na globo